Quando você diz que, por exemplo, você comentou que toda vez que você fala disso aparece gente depois, né? Tem casos que você identifica que a pessoa, na verdade, teve, de repente, um comportamento pontual e, na verdade, ela tá, sabe? Porque você vai falando e eu vou pensando assim, eita, meu Deus, será que eu tô sendo assim com a minha filha? Você fala, não, pera, calma, mas aí eu, sabe? E aí a gente começa a ponderar. Não, mas eu não sou assim sempre. Eu, de repente, tive esse cuidado pontual com ela. Acontece a pessoa fazer uma autocrítica e, de repente, você fala, não, não, calma também, que não é assim. A coisa mais comum é essa, né? A coisa mais comum é a pessoa... Mas é legal quando você vê uma mãe pensando, caraca, o que eu tô fazendo? Ou um pai entra em contato e fala, nossa, eu percebi que eu tava fazendo essa atitude, nossa, eu já marquei a terapia. Parabéns para você, não é? Independente de qualquer coisa, você deu o primeiro passo. Exatamente, exatamente. Então, assim, vamos deixar claro que todo mundo tem traço narcisista. Tá? Todo mundo tem traço de tudo, na verdade. Eu tenho traço de tudo, você tem traço de tudo, você tem traço de tudo. Quando a gente tá falando sobre narcisismo, a partir do narcisismo patológico, né? Já antes do transtorno de personalidade, já é um relacionamento que rotineiramente dá problema. Você já, perto da pessoa, você percebe que você tem menos voz, as suas necessidades são menos importantes, mas às vezes você olha pra pessoa, ela é meio sem noção, sabe? Que tem diferentes perfis narcisistas. Então, nesse narcisismo patológico, tem um povo sem noção. Por exemplo, pessoas que nasceram ricas. Não todas, mas tem pesquisas que mostram que pessoas que nasceram ricas, mesmo que na fase adulta elas sejam pobres, elas têm um tipo de narcisismo, né? De achar que elas se merecem mais, que as regras não se aplicam a elas, mas não necessariamente tem transtorno de personalidade. Agora, o que a gente tem que entender sobre o que é narcisismo quando ele se torna patológico? Você não pode existir. A sua personalidade não pode existir. O abuso narcisista, diferente de outros tipos de abusos, porque eu posso estar irritada, por exemplo, e te dar uma patada. Eu fui grossa, mas é só isso, eu fui grossa. O abuso narcisista não é grosseria. Ele é, eu sinto uma vergonha profunda porque eu me sinto um fracassado. O tempo inteiro. Você está usando um rímel bonito, isso me incomoda. Porque isso me mostra o quanto eu sou fracassada. Porque o meu rímel não é tão legal quanto o teu. Eu não consigo aguentar essa dor aqui de fracasso. Eu vou ter que arranjar um jeito de te alfinetar. Eu vou jogar alguém contra você nos bastidores. Eu vou falar alguma coisa indireta pra você. Nossa, essa blusa ficou melhor. Você está menos gorda, né? Você viu como eu elogiei ela? É assim os elogios, né? Então eu vou arranjar umas formas de fazer você sair da interação com dúvidas sobre as suas escolhas. Isso é narcisismo patológico. Depois que você tem contato com a pessoa, você sai daquela interação confusa. Em dúvida sobre o que é certo, o que é errado. E com muita culpa e vergonha. Mas por que eu tomei as decisões que eu tomei? Será que é tão errado assim? Então o narcisista patológico, ele começa a mexer com a sua sensação, a sua percepção da realidade. Ele quer destruir o seu senso de eu. Não sou eu que estou sendo dramática. Tem vários narcisistas conscientes na internet que são diagnosticados com transtorno e falam isso. Eles sabem que eles têm. Eu quero que você não exista. Eu quero controlar todos os aspectos da sua personalidade, da sua existência. Porque se eu controlo tudo, então você é minha, só minha, mais de ninguém. Você faz o que eu quero, você não me abandona, ok? Você fica dentro de casa, você acredita no que eu quero. E inclusive eu sei como te dar a patada certa no momento certo para você baixar a sua bola. Meu Deus. E aí quando eu vejo que você está muito deprimidinha, eu também sei jogar a migalhinha de amor para você começar a ficar com os brilhos nos olhos de novo. Então eu sei como fazer o reforço intermitente. Eu sei te dar a patada na hora que você está brilhando. Eu lembro daquele desenho, meu Deus, que tem a mãe que... Enrolar? Não, como é que é? Ah, caramba. Qual? Que a menina mora no castelo. Encantado. Encantado. Que ela... Uma narcisista. É, que a mãe fala para ela. Não, o mundo é perigoso, tudo é perigoso. Mas o que? Não, tudo. Tudo é perigoso. Uma narcisista. E aí a primeira vez que ela sai, que tem aquela cena que ela fala assim, é... Minha mãe veio me matar. Minha mãe veio me matar. Essa aqui... Que ela está correndo, feliz, e aí ela fica o tempo todo... Uma frase feliz, uma frase... Pensando na mãe. Desesperada, pensando na mãe. Esse filme foi fantástico para descrever alguns fenômenos, tá? Esse negócio de pensa na mãe, pensa no que ela quer. Pensa na mãe, pensa no que ela quer. Isso se chama dissonância cognitiva. É quando a pessoa, ela já está começando a ganhar um pouco de autonomia com relação ao narcisista. Então já tem dentro dela uma vozinha que fala, foge, vaza daqui, tem coisa errada. Mas você ter contato com um narcisista, é a mesma coisa que você entrar numa seita. Não tem diferença para o impacto psicológico que vai ter. Caramba. Você entendeu? É a mesma coisa. Qualquer especialista em narcisismo vai te contar isso. Então você... Uma lavagem cerebral. É lavagem cerebral. E a lavagem cerebral, por aliciamento, por grooming, eles vão te treinar. Todo narcisista, exatamente como um pedófilo treina uma criança a não falar para ninguém o que ela está sofrendo. Todo narcisista treina suas vítimas a chegar naquele ponto de ser uma casca apenas. Então esse momento do filme, quando a pessoa consegue finalmente ouvir o sussurrinho do eu dela, né? Começa a dissonância cognitiva, que é o quê? É a programação da seita contra o eu real dela. Isso dura meses ou anos. Então ela fica assim, tem alguma coisa errada. Você tem que fazer terapia. Aquela sua terapeuta falou um negócio de narcisismo. Nada a ver. A sua mãe vai te matar se ela souber que você está fazendo terapia. A mamãe falou que só Deus e o pastor são os terapeutas. Não, não, não. A sua mãe está errada. Lembra que ela, quando você tinha aquela psiquiatra, ela ficava falando com a psiquiatra sobre a sua sessão? Isso não é correto. Não. A mamãe me ama muito. Está errado isso aqui, cara. Você está fazendo curso de psicologia, você está vendo que tem um negócio chamado narcisismo. Então, quando a pessoa começa a despertar, o eu dela tenta falar para ela. Vem por aqui. Vem por aqui. Vem por aqui. Mas ela foi treinada e ela sente terror e culpa e vergonha avassaladora. Não quer ver a mãe sofrendo. Ela não quer trair a mãe. Caramba. Ela não quer trair a mãe. Porque se eu for feliz, é uma traição. Se eu tiver saúde mental, é uma traição. Se o meu relacionamento com o meu marido der certo, é uma traição. Se eu for magra, é uma traição. Se eu tiver dinheiro, é uma traição. Qualquer sucesso que eu tenho, que você não possa tomar os créditos por ele, é uma traição. Porque se eu for uma grande bailarina e você falar para todo mundo que foi você que me colocou na aula de dança, quando eu tinha três anos de idade, aí não é uma traição. Sim. Porque serve para você. O narcisista não quer saber de nada fora o que interessa a ele. É isso que o povo não entende. Ah, mas o meu amor vai curá-lo. Não vai. Não vai. Então, o que acontece não só na família, mas você... O narcisista, como ele não assume responsabilidade por nada, nunca, a não ser que seja para manipular você, então às vezes ele fala, desculpa, aí depois continua fazendo tudo igual, né? Mas ele não assume de fato responsabilidade por nada, ele vai convencendo você de que você é culpada. E que você tem que assumir responsabilidade. Então, quando a voz do eu, da pessoa, começa a chamar ela, ela acha que o que ela fizer em nome da saúde mental, ela vai estar abdicando de responsabilidades que são delas. E aí a pessoa acha que é responsabilidade dela fazer a mãe feliz. Mesmo que seja absolutamente impossível, porque é impossível satisfazer narcisista. Nenhum narcisista nunca é satisfeito. É impossível. Faz parte do transtorno deles. Então, eu não vou abrir mão da minha responsabilidade de cuidar da minha mãe até morrer. Porque eu percebo que quando eu estou chamando muita atenção, ela se gaba para os vizinhos. Mas se eu chamo atenção demais a ponto de, sei lá, ser algo que ela não controla, aí ela começa a fazer uns comentários indiretos. Eu não sei se esse é o caminho para você, não. Você está mudando, sabe? Tem alguma coisa errada. Aí eu já começo a ficar, ai, meu Deus, eu não estou agradando a minha mãe. Ela pode não falar nenhuma palavra. Eu posso só chegar em casa, depois que eu fiz algo que era importante para mim, e ela só me olhar assim. Aí ela vai para o quarto e chora. E toda vez que eu faço alguma coisa bom para mim, ela não faz nada. Ela só olha. Mas eu sei que é para mim. Tem várias formas da pessoa mandar essa mensagem para você. Então, você vai abrindo mão de tudo. Tudo. Tudo que faz de você um indivíduo que eles não podem controlar. Você se esvazia de si. Exatamente. Se esvazia. Lights, camera, action.